A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 46 a 50 Naquele tempo enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Há tradição, inclusive alguns Evangelhos chamados apócrifos, por exemplo, o Evangelho de Tiago, não é um texto reconhecido na lista dos livros da Bíblia, mas são textos que foram escritos assim com muito desenfeites, mas a tradição mostra que Nossa Senhora teria sido apresentada pelos seus pais, Joaquim e Ana, ao templo para viver como uma pessoa consagrada a Deus. Por isso hoje se celebra o título na liturgia de apresentação de Nossa Senhora. A Virgem Maria colocada no confronto com Deus, com a sua palavra e com coerência a história da sua família, afinal de contas ela vinha de uma família dos chamados pobres de Javé, aqueles que mantinham a esperança mesmo com as eventuais demoras da realização do plano de Deus. Então tem muita lógica dizer que Nossa Senhora foi apresentada ao templo. E o Evangelho que ouvimos nos ajuda a entender uma característica da Virgem Maria, aquela que, mais do que todos, fez a vontade do Pai, ouviu a palavra e, portanto, mesmo antes de gerar o verbo no seu ventre, Nossa Senhora tinha esse parentesco espiritual com Nosso Senhor. Portanto, o seu parentesco começa com a fé para depois chegar ao corpo. Que beleza! É o mistério que nós celebramos no dia de hoje. E a palavra de vida é eterna.